Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Alonyplayer e sejam bem-vindos na minha série Minecraft Hardcore. Enquanto você tá vendo essa intro que eu fiz pra você com muito carinho, vai deixando o like e se você não é inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado e bora pro vídeo! O que é isso? 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 O que é isso?